Um sushi bar. Não é uma ideia bárbara. Inclusive, podia se chamar sushi bárbaro. A Jônia e a Alex, aquela maluquete, é que vão montar. É, essa Alex veio a mil, né? É, não, essa joga no meu time. Ela já chegou, colocou na academia de pernas pro ar. Que pra mim, é a melhor posição que existe. Ó! É, além do mais, ela é uma tremenda gata, né? Mas o que foi, Tainá? Não dá pra elogiar agora, não? Dá, Léo, você pode fazer tudo o que você quiser. E... Ó, gente, please, please, não, não. Ó, ó, boas notícias. O abaixo-assinado do dado já tem mais de 40 assinaturas. Isso não é ótimo? E ele só pode sair quando encontrarem um professor substituto. Ou seja, a gente tem alguma chance. Legal. Só espero que o Bad Bunny embarrere, né? Falar nisso, o que ele achou dessa história de sushi bar? O cara ficou cabreiríssimo, né? Deu pra sacar. Olha, pra mim, ele vai barbarizar, hein? Detonar essa ideia. Vem, quem barbarizou, quem detonou, foi a Alex. Meu Deus do céu. Que visual erótico cibernético. Tá aí, uma boa ideia, sabe? Boa, boa. Boa, não. Excelente. Vocês já imaginaram quando a notícia se espalhar? Isso aqui vai ficar lotado daquelas orientais gostosíssimas. Ai, meu moleque. Olha, gente, eu não sei não. Mas acho que não vai dar certo esse tal de sushi bar aí, não. Valeu? Ah, Brother Washington, ó. É sushi bar, entendeu? Comezinha japonesa, paletinho, peixe cru. Peixe cru. Ei, peixe cru? É? Queria eu comer peixe cru, rapaz? Podendo comer um sanduíbe esperto aqui na cantina do Brother Washington. Ah, cara. Com medo de perder a franquecia aí. Tá com medo, tá com medo, hein? Ah, mas tá com medo. Sabe o que é? É que lá no morro quem come peixe cru é gato sem dono em final de feira. Valeu, vai tomar a cana cheia. Não, mas sushi eu até como. Agora eu não como de jeito nenhum aquelas ovas lá. Ah, você não sabe nada. A ova é afrodisia. Afro? Quer dizer então que a ova vinda ácido? Mas basta, Brother. Basta, meu Deus. Quem não é ova bíblico? Olha só. Deixa eu te dizer o meu Godócio explicar. Olha só. Os japoneses são os mestres mundiais na arte da geishanage, entendeu? A ova ajuda a levantar o astral, entendeu? Ô, Mocota, deixa os pirralhos, senão eles vão acabar se chocando com essas coisas. Pirralho é uma ova, rapaz. Só pé e cabeça. Gente, aqui, olha. Toque de primeira. Toque de primeira. Pera, pera, pera. Vou mostrar pra você. Joga aqui, Beth. Ô, Joana. Escuta, você não tá vendo que eu tô no meio da minha aula, não? Não me interessa. Quero saber que história é essa de montar um sushi bar aqui na Malhação. É, Joana, só que você não pode sair por aí quebrando tudo sem avisar a gente, né? Você esqueceu? Você tem sócios. Sócios não, cara pálida. Eu tenho uma sócia. Sim, só que eu preciso estar a parte de todas as dívidas, todos os gastos. Escuta aqui, Raul. O investimento pro sushi bar não vai sair da academia, não. É uma transa minha com a arte. Ah, bom. Escuta aqui. Se for um fracasso, quem se dana somos nós duas. Agora, se der lucro, aí a malhação vem uma parte. Que eu saiba, você não tem nada a ver com isso. É, mas é justamente isso que me franco. Então fica calminho, querido. Vai ser um sucesso. Não tem nada parecido com isso aqui por perto. O sushi bar vai atrair gente de fora. E se bobear a malhação, ganha novos alunos. É, sonhando assim até que fica bonito, né? Agora toma cuidado pra quando abrir os olhos não se deparar com uma realidade um tanto quanto cruel. Você já tá torcendo contra, né? Quem eu? Não. Vamos fazer um trato, Raul? Se o sushi bar for um fiasco, eu deixo de vez a gerência da malhação pra você e me recolha ao meu futebol. E se der certo? Aí você cai fora daqui. De vez. Pra sempre. Dois meses, Raul. É o tempo que a gente precisa pra ver se o sushi bar vai dar certo. Se for um fracasso, você fica. Agora se for um sucesso, você desaparece daqui. E aí, fechado?